O presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, pediu licença do seu mandato na presidência do partido para se dedicar à defesa que precisa fazer em relação às acusações das quais é acusado no judiciário. Por força do estatuto do PSDB, a partir de hoje, assume o comando do partido nessa fase interina o senador Tasso Gereissat, que já foi presidente do partido no passado, foi governador, é senador do partido e, sem dúvida, tem todas as condições para conduzir as ações e o trabalho do partido em todo o país e, especialmente, aqui em Brasília. Não tem prazo determinado para essa licença, mas, com certeza, ela será pelo tempo suficiente para que o senador Aécio possa cuidar da questão que está posta no judiciário e, naturalmente, da qual ele quer prestar contas e se justificar perante a justiça. Nossos ministros continuam trabalhando, estão trabalhando, e nós não vamos tomar nenhuma providência com relação à permanência deles no governo ou não, antes de termos uma conversa com o próprio presidente Michel Temer, coisa que ainda vai acontecer no dia de hoje, comandada pelo senador Tasso Gereissat. Nós temos a confiança de que o senador Aécio apresentará à justiça os seus argumentos, as informações necessárias para que tenha da justiça a decisão adequada e correta que, certamente, deverá inocentá-lo. Mas, assim mesmo, nós devemos aguardar as decisões do judiciário, não só com relação a ele, mas também com relação a tantas outras pessoas envolvidas, como o ex-presidente Lula, como tantos outros que são citados em vários processos de delação que estão tramitando no país.